Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui do canal Falando de Uber. O assunto que eu vou falar com vocês aqui é bem sério, porém eu vou tentar não me exaltar aqui com esse assunto, mas é um assunto muito sério e eu entendo que esse vídeo aqui, de acordo com o compartilhamento que vocês fizerem, ele vai fortalecer ainda mais como um divisor de águas para o motorista, para o colega aí, que faz Uber Promo e 99 Poupa. Está acontecendo uma situação e eu não sei dizer para vocês se isso é pontual, se é só numa localidade, mas está acontecendo que alguns motoristas fazendo Uber Promo e 99 Poupa estão sendo ameaçados por esse tipo de trabalho. Vocês sabem que Uber Promo e 99 Poupa não dá retorno para o motorista, porém muitos, e eu não sei por que razão, continuam fazendo esse tipo de coisa, mesmo sem ter retorno. Eu pego um passageiro aqui, levo ele ali e o passageiro fica contente e o motorista, o colega que fez esse trabalho, ele não recebe por isso, inclusive há casos, que eu inclusive já mostrei para vocês aqui, em que o motorista, que o parceiro paga para fazer Uber Promo e 99 Poupa, ele paga para fazer isso, mas tem uma galera aí fazendo. E como eu falei, eu não quero me exaltar, eu me senti na obrigação de falar com vocês, quando eu soube disso, que quando o motorista está indo buscar o passageiro, não são exatamente passageiros que estão solicitando por Uber Promo e pelo 99 Poupa. Cuidado, tome bastante cuidado, eu me senti na obrigação de falar isso como um canal sério, como alguém que está aqui para ajudar. Se você, meu amigo, está fazendo Uber Promo e 99 Poupa, tome cuidados redobrados quando você for buscar um passageiro. E eu estou falando para vocês, de acordo com essa notícia que chegou para mim, que já é caso de polícia, eu acredito, eu acho, acho não, eu tenho certeza que o que eu estou falando para vocês é caso de polícia e já está, inclusive, na mão das autoridades, de acordo com o que chegou até mim. Eu não posso falar aqui abertamente, aqui no YouTube, sobre isso, mas eu falo para vocês que o motorista que faz Uber Promo, 99 Poupa, que aceita esse tipo de chamada, ele está em risco, infelizmente. E não é por causa de maus elementos que a gente já conhece da sociedade. Às vezes, pessoas que se passam por passageiros para ir ali e prejudicar esse motorista, que muitas vezes está inocente ali, vai lá fazer um Uber Promo, que ele não fez a conta, ele não sabe, ele não tem noção. Eu mostrei para vocês uma conta aqui, que o Uber Promo, ele não dá lucro, mas muitos continuam fazendo. Por que que quando você abre o aplicativo de passageiro, você encontra ali o Uber Promo? Porque tem motorista com o Uber Promo ligado. Por que que você encontra ali, o 99 Poupa, ela aparece para você e de repente ela some? Porque alguém foi fazer aquela viagem de Poupa. E são viagens que são inviáveis economicamente, você não tem lucro. Mas muitos continuam fazendo. Agora, eu penso, eu acredito, que através aqui do meu canal, através do meu vídeo, pelas coisas que eu fiquei sabendo, nós estamos correndo sério risco. Nós não. Quem faz Uber Promo, quem faz 99 Poupa? Está aí se expondo. E eu falei, não, eu preciso conversar com esse pessoal, eu preciso avisá-los, o pessoal que é inscrito no meu canal aqui, que me acompanha, eu preciso trazer essa seriedade desse assunto, porque ela está feio, ela não está legal. Pelo fato que chegou até mim, as autoridades já sabem. Inclusive, teve casos reais que já aconteceu e que o colega foi lá na delegacia, inclusive, com ferimentos. Gente, eu não concordo com tudo isso. Eu não concordo com o Uber Promo, na situação que está, e a Uber precisa mexer. Eu não concordo com o 99 Poupa, na situação que está, e a 99 precisa mexer. Até porque, diante disso que eu estou falando, é um caso sério, é um caso grave, e eu também não concordo com essa atitude dessas pessoas que fazem isso. Chamar ali o Uber Promo, chamar ali a 99 Poupa, e fazer o que estão fazendo. Eu não concordo, eu peço encarecidamente que desistam de fazer esse tipo de coisa, que é a justiça com as próprias mãos. já que não atende por bem, vai atender por mal. Eu não concordo com isso, e eu preciso alertar a galera que me acompanha, sabe, a gente está sempre falando, o Uber Promo 99 Poupa não dá lucro. Você não tem resultado, o resultado para você é menor do que se você fosse fazer o Uber X, por exemplo. O Uber X é a categoria mais barata para o passageiro, e ainda assim, o Uber Promo 99 Poupa, eles são os menores. Ou seja, se no X você já não ganha, ganha razoavelmente muito pouco, quanto mais no Promo, quanto mais no Poupa. Então, eu vou falar para vocês aqui, se vocês fazem isso, é um último vídeo, talvez, que eu fale sobre essa situação, porque eu já estou cansado de falar. se você faz Uber Promo, se você faz 99 Poupa, fica ligeiro, fica esperto, porque está acontecendo, e eu não concordo, eu ratifico aqui, eu não concordo com essas atitudes de querer fazer justiça com as próprias mãos, eu não concordo, mas eu preciso trazer para vocês, através do meu canal, que isso já está acontecendo. Não é que vai acontecer, não é que vai. Oh, cuidado, porque vai. já está acontecendo. E eu falei para vocês, pode ser pontual, pode ser só em uma determinada região, pode ser ali um grupo de pessoas que se reuniram para fazer isso, mas está acontecendo, e eu temo, eu temo, que vá para as outras regiões e aconteça em outras regiões também. Então, meu amigo, eu sugiro, dá um tempo, dá um tempo, eu sei que cada um sabe onde aperta o calo, né? Oh, mas eu estou fazendo isso porque não tem jeito. Mas se você não tem jeito, e você está gastando seu carro, em sua gasolina, você não percebeu que quando você faz promo e quando você faz poupa, você troca a gasolina pelo dinheiro que está entrando? Você coloca 50 reais, daí você vai e faz toda aquela viagem. Quando você vai olhar, você está com 60 reais na mão, você ganhou 10 reais de todo aquele trabalho que você fez. Você acha que está certo isso, meu amigo? É, mas não tem outro jeito. Ah, tem que ter. desliga a promo, desliga a 99 e poupa, fica ali com o pop, o pop, pelo menos a 99 não está assim, tão exorbitante, né? Os descontos dela, da Uber, descontam um pouco mais, mas tem jeito sim. Se todo mundo desligar isso, realmente vai melhorar. E as empresas, elas precisam mexer nisso, até por conta do que está acontecendo agora. E olha só que gravidade desse vídeo. Olha a gravidade desse vídeo. Eu tenho noção do que eu estou fazendo aqui, contando, cuidado, o vídeo, ele é instrutivo. Não é no sentido de causar pânico, de ameaça, não, ele é instrutivo. Cuidado, cuidado. Se você quer mesmo continuar fazendo isso, redobre a sua atenção, porque não são todos os casos, lógico, você vai continuar, vai dar para trabalhar com 99 pop, poupa, Uber, vai dar para continuar trabalhando. Só que você, está perdendo dinheiro e ainda agora, também está se expondo por causa disso. Então, este vídeo, eu quis trazer para vocês, uma orientação, para que você, não faça esse tipo de negócio, porque além de não ganhar, ainda você está se expondo. Cuidado bastante. E olha, um recado para você, que está fazendo esse tipo de coisa, deixa de fazer isso, porque a polícia é muito inteligente, ela trabalha com inteligência, ela vai, ela busca, ela tem noção, de quem é você, e você também vai ser responsabilizado, se você está fazendo esse tipo de coisa. Então, cuidado, tá? Esse vídeo é um divisor de águas, por isso eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas, para que divida mesmo. Olha, até aqui eu fiz Uber Promo, daqui para frente não vou fazer mais. Até aqui eu fiz poupa, daqui para frente não vou fazer mais. E eu mando um recadinho aqui para Uber, e para 99, revisem, revisem, porque o negócio está ficando feio, está muito feio, e agora não é só a situação assim, ah não, o motorista está fazendo, está bom, não, agora tem outro tipo de exposição, e é isso aí. Bom, tem muita coisa para falar, mas o vídeo ficou muito grande, tá bom? Gente, eu espero ter ajudado com esse vídeo, tá? Cuidado. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.